...que a Copa do Mundo encanta as pessoas. A cada quatro anos, uma seleção surge como favorita e ganha o Mundial. Outras, mesmo sem ganhar, encantam o mundo, com seu futebol habilidoso, repleto de técnica e precisão. E nessa série de reportagens, vamos mostrar seleções que se destacaram ao longo da história das Copas do Mundo, seja ganhando, seja jogando, seja encantando, dentro das quatro linhas. A Copa da Alemanha começava em 1974. O Brasil de 70 era passado, Pelé tinha se aposentado e cabia a Holanda de Rinos Mitchell ser a sensação daquele ano. O estilo, o carro-céu holandês, a conhecida laranja mecânica que surpreendeu o futebol pelo mundo. A Copa de 74 viu uma nova taça e alvorecer de novos tempos nos campos. Rinos Mitchell levou a Alemanha à base do Ajax de Amsterdã, que tinha vencido a Liga dos Campeões durante três anos seguidos, de 71 a 73. O elenco era repleto de estrelas, como o zagueiro Rudy Crow, que também sabia atacar. John Niskens, o cérebro da meia cancha. Johnny Hap, o bom atacante, mas coadjuvante do lendário Johan Cruyff. Mas o talento da laranja extrapolava o individual, estava sim no coletivo. Mitchell criou um esquema em que os jogadores eram capazes de se revezar em suas posições, como um verdadeiro carro-céu. Além de carro-céu e laranja mecânica, em homenagem ao filme de mesmo nome, A empolgada imprensa holandesa também batizou como um futebol total, após a goleada na estreia por 4x1 sobre a Bulgária. Na verdade, o técnico fez um time duro, competitivo, mas com jogadores de qualidade que sabiam atuar em qualquer posição. A Holanda avançou com tranquilidade, arrasando com os adversários. Com um 4x0 na Argentina, a laranja conseguiu ser refinada e, ao mesmo tempo, impiedosa. A goleada seguiu com um 2x0 sobre a Alemanha Oriental e o mesmo placar sobre o Brasil de Emerson Leão e Luiz Pereira, que pavimentaria o caminho para a final contra a Alemanha Ocidental. Dona da casa, equipe de Franz Beckenbauer. Justo ele, Beckenbauer, que com o Bayern de Munique, naquele ano de 74, pôs fim à hegemonia do Ajax Amsterdã na Europa. Começando o jogo, logo a dois minutos, uma arrancada veloz de Cruyff rendeu um pênalti. Miskens cobrou e fez. Os alemães nem se incomodaram e, com Paul Breitner de pênalti, deixaram tudo igual. Gerd Miller, o matador, em seu último jogo, colocaria os alemães na frente. A Holanda perderia o jogo e o título. O futebol total se despediria, frustrando os amantes do jogo bonito. É claro que todo mundo quer ganhar tudo. Mas quando eu relembro, aos olhos do mundo, a Holanda era a segunda seleção favorita de todos. As pessoas adoravam nosso futebol, nossa forma de fazer as coisas. Mas, considerando tudo, eu deixei uma coisa que é maior que uma medalha. É claro que nós realmente queríamos vencer. Não há dúvida sobre isso. Mas eu não conseguiria escolher entre o que aconteceu e a vitória. E na próxima reportagem, vamos conhecer o embrião da laranja mecânica. A Hungria de Puskas, em 1954.